E agora no programa aí amigos, vamos falar aí das peças e também dos espetáculos que estarão em cena no fim de semana na região metropolitana de Campinas e também no aglomerado urbano de Piracicaba com o nosso teatro. O humorista Tiririca apresenta o show Minha História repleto de músicas, piadas, esquetes e brincadeiras hoje às 9 horas da noite no Teatro Iguatemi Campinas, classificação 16 anos. A Rinaldi Produções apresenta o novo show da dupla de palhaços mais amada do Brasil, Patati e Patatá em Sorrir e Brincar. No sábado, em duas sessões, primeiro às 3 e a segunda às 5 horas da tarde. No domingo, a primeira sessão é às 2 horas da tarde e a segunda às 4 horas da tarde, classificação livre. Sucesso de público com plateia lotada em todas as suas apresentações, o espetáculo stand-up adiciona humor e talento únicos do comediante Tom Cavalcante neste sábado às 9 horas da noite e também no domingo às 7 horas da noite, classificação 14 anos. Formado por breves quadros de humor escritos e encenados pelos três integrantes do grupo Companhia Barbixas de Humor, apresenta um espetáculo em breves na próxima terça-feira, 13 de junho, às 9 horas da noite, no Teatro Iguatemi Campinas, classificação 12 anos. Silvia Lobo comanda o programa de TV Sincericídio e quer entender por que sua convidada Antônia Fontenelle merece ser entrevistada e por que tem tantos seguidores no YouTube e também no Instagram. Na próxima quarta-feira, 14 de junho, às 9 horas da noite, no Teatro Iguatemi Campinas, classificação 14 anos. Na próxima quinta-feira, 15 de junho, às 9 horas da noite, a Família Lima se apresenta ao vivo durante uma inesquecível e calorosa apresentação no Teatro Iguatemi Campinas. São duas décadas de uma sólida e respeitada carreira musical com classificação livre. All You Need This Love é o único grupo no mundo convidado para tocar no lendário palco onde os Beatles fizeram fama, o Cavern Club, em comemoração dos 50 anos de lançamento do primeiro álbum Please, Please Me, somente no próximo fim de semana no Teatro Iguatemi Campinas, sexta-feira e sábado, às 9 horas da noite, e no domingo, às 7 horas da noite, classificação livre. Legenda Adriana Zanotto